Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, eu falo diretamente do SESC, Unidade de Juazeiro do Norte, de onde você acompanhou durante toda a semana, aqui no programa Multimídia, Grandes Momentos do Overdoze, que na realidade vem encerrar a Semana de Arte Cênica em grande estilo. Semana de Arte Cênica 2012, mas semana que já começou aí há um bom tempo, pelo menos aqui em Juazeiro do Norte. E a gente fala diretamente da Cantina, porque a Cantina também é um local bastante concorrido, bastante visitado, porque na realidade são mais de 10 horas de apresentações, então entre um espetáculo e outro, passar por aqui é bem legal, não é? Em reencontrar grandes pessoas, amigos e também quem faz parte dessa história, como é o caso do Mano, que está aqui ao meu lado, que viu tudo isso nascer essa Semana de Arte Cênica, hoje ele está afastado, estudando, fazendo aí pós-graduação, doutorado, mano. Tudo bom, mestrado? Tudo bom, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Mano, e como foi o início de tudo isso, mano? Olha, eu estava agora há pouco falando, a gente começou a fazer essa Semana de Arte Cênica lá pelos idos de 2004, né? Na época eu e a Funca. Então, isso ganhou corpo, né? A gente já, essa ideia de trazer o Overdose para cá, que já era, o Overdose já fazia parte da programação da Mostra, e nós fizemos o Overdose nessa programação da Semana de Arte Cênica aqui no SESC Juazeiro, e isso foi muito bacana, uma experiência que deu certo. E que foi crescendo ano a ano, não é? Isso, foi crescendo ano a ano, a programação se estendeu por todas as unidades do SESC, né? Em Juazeiro especificamente, esse Overdose acontece a cada ano no encerramento da Semana de Arte Cênica. E assim, eu estou tendo o prazer de ver todo esse pessoal aqui, querendo ver espetáculos, querendo, sabe, fruir cultura. E é uma sensação de já estar apanhando a fruta onde você plantou essa semente? É, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. De estar apanhando, de estar mastigando já, se deliciando com essa fruta. E é muito legal a gente ver essa movimentação toda, essa juventude bebendo cultura, não é, mano? E é uma geração que, assim, na época que a gente começou a fazer essa programação aqui, essa geração era ainda criança, né? E aí essa geração já está toda aqui, querendo participar, querendo não, participando da programação, né? Atuando, vendo espetáculos, vendo shows, e isso é muito bom, isso me deixa bastante feliz. E a gente vê também, contemplando vários tipos de atividades, não é? A gente vê apresentações no teatro, no espaço de convivência, no terreiro, não é? Então, quer dizer, há uma mistura de tudo, para todos os gostos. É claro, é... DJs? DJs, assim, isso é que é bom, né? É fazer essa, proporcionar essa diversidade, né? Para que o público seja diverso também, né? A gente não pode focar em um público específico, definido. A gente tem que buscar diversidade, em todos os sentidos, né? Você estava falando de diverso, diverso, prosa, teatro... Diverso, de prosa, de teatro, de música, de tudo, né? De todos os tipos de expressão, né? Muito bom, muito bom. E isso é que é bacana, né? Maravilha, e a gente quer aqui também parabenizar você por esse trabalho que teve aí você como iniciante, iniciou aqui, e agora você como telespectador, como é ver de fora? É bom, é bom porque a gente... É mais tranquilo. É mais tranquilo, a gente fica, a gente pode se dar ao luxo de ficar como plateia, né? Sem se preocupar com produção, é muito bom. E o Sesc continua de parabéns? Continua, sempre, sempre. Faz um trabalho muito legal, o Sesc. Maravilha, e você teve a oportunidade de acompanhar todos os espetáculos da Ovedoso ou não? Ou alguns? Não, não, eu estou com a programação aqui, estou vendo o que é que eu vou ver daqui para mais tarde, né? Vi um espetáculo ali de rua, que aconteceu no terreiro agora há pouco, e estou fazendo um mix aqui do que eu vou ver daqui até mais tarde. Maravilha, mas se você quiser então ver grandes momentos, acompanha agora com a gente, que nós vamos ver aqui vários espetáculos que a gente foi fazendo a cobertura, e o público de casa acompanhou durante a semana muita cultura diretamente do Sesc. Vamos acompanhar? Sim, vamos, vamos sim. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado você, Marcelo. Fica ligadinho, programa multimídia diretamente do Sesc Unidade Juazeiro, e agora você vai rever então bons momentos que já foram apresentados durante a semana, mas a gente fazendo um mix, para encerrar, tem grande estilo para você. Diretamente do Sesc Juazeiro do Norte, é a Mostra de Artes Cênicas 2012. Fique ligado, teve de tudo, não saia daí não. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL